Ele Amou Andava o homem separado Bem longe do Senhor Andava em trevas e em pecado Longe do Deus de amor Mas Deus olhando o homem De tal maneira boa Enviando o seu único filho Pra salvar o pecador Amor como esse igual não há A ponto de entregar Seu único filho vai pra tudo E morrer em nosso lugar Amor como esse igual não há Não tem como expressar Ó como é grande o amor, do meu Deus, o meu amor, 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 escute. E hoje vivemos com Jesus, em paz e harmonia, mesmo que levante-se as lutas, Jesus é nossa alegria. Pois Ele nos prometeu, Conosco sempre está, Até vindar os séculos, E um dia vir nos buscar. Amor como esse, o mar, ao ponto de entregar, Seu meu filho, o mar, e 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 o mar. Ó como é grande Ó como é grande O amor do meu Deus Eu quero ouvir vocês Amor como esse mal no mar Não há ponto de entregar Se eu me convido na luta E morrer em nosso lugar E morrer em nosso lugar Amor como esse mal no mar Não tem como expressar Ó como é grande o amor do meu Deus O amor do meu Deus Amor como esse mal no mar A ponto de entregar Se eu me convido na luta E morrer em nosso lugar Amor como esse mal no mar Não há Não tem como expressar Ó como é grande Ó como é grande O amor do meu Deus Repita isso Ó como é grande Ó como é grande É grande o seu amor É grande o seu amor Ele amou Ele amou Ele amou Ele amou Aleluia 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 Ele amou Ele amou Ele amou Ele amou Ele amou Obrigado.